Bom dia, então já tô chegando aqui no hospital, na verdade já cheguei ó, hoje tem ambulatório e aparentemente as nove cirurgias, não sei exatamente o que, nem quando, nem onde, nem o que, só vim aqui no horário que era pra ser. É, ontem eu machuquei meu dedão, ontem não, na outra semana eu machuquei meu dedão e aí estamos, né, com o de 100, sapato fechado. Depois eu vou contar, porque tá bem legal, sério. Hum, uma churinha gostando de cirurgia, gente, socorro. Uma pediatra gostando de cirurgia. Hum, sei não, hein. Tenso. Depois eu converso com vocês. Então, agora eu vou contar pra vocês tudo o que tá acontecendo, chocada por tua coisa. Aí primeiro, sexta, eu deixei cair um troço no meu pé, na madeira, e praticamente cagou meus dedos do pé, tipo, o dedão e o dedo do lado dele, tipo, eles tão ferradinhos assim. Eu consigo andar, tudo normal, só que eu não consigo aplicar nada que seja de pressão em cima deles, ou seja, eu não consigo colocar sapato. O problema é, aí eu fui de mule e um baita curativo no meu dedão. Isso foi o problema número um de hoje. Na verdade, foi o problema de hoje. E aí, hoje, eu achei que ia ser ambulatório e depois cirurgia. Mas eu cheguei lá e descobri que era só cirurgia. Cirurgia ginecológica. Aí a gente fez... Uma cirurgia a gente só assistiu, a gente nem se paramentou nada. E na outra cirurgia, eu e mais uma amiga minha, a Carol, a gente se paramentou e a Guta ficou assistindo, porque nós somos em três, né? Mas daí, na contagem total de cirurgia, de cada uma tá empatada. Cada uma entrou em duas. Porque eu entrei semana passada. A Guta também, é só a Carol que não adiantar. E aí, a gente entrou aí, assistiu, quer dizer, assistiu uma, entrou na outra. E aí, ia ter uma da tarde, mas o nosso horário era até uma. Então, a gente foi embora. E eu agora estou bem cansada. Porque eu fiquei muito tempo em pé. O cabelo tá sujo. De lacinho no cabelo hoje. E... À noite tem reunião, que é tipo uma reunião-aula, assim. Lá, que não vai ser no mesmo hospital que eu tava hoje. Inclusive, cada dia eu tô indo pro hospital diferente. É... É meio ruim, mas também não é tão ruim assim. Amanhã eu vou pra um hospital que fica muito longe da minha casa. Então, eu vou ter que sair de casa, tipo, seis e meia da manhã. Eu não tenho grandes problemas em acordar cedo. Só que eu tenho... Na verdade, eu acordo cedo já, normal. Mas, às vezes, eu acordo bem cedo, inclusive, pra ir treinar. Tipo, eu acordo cinco e meia da manhã pra ir treinar. Mas, que dá uma preguiça de pegar a estrada, dá. Mas é isso aí, gente. Eu tô descansando agora. Eu vou estudar. É... E... É isso. Oi. Então, queridos, vamos às novidades. Estudei. Treinei. Tomei banho na academia, vim pra cá direto. Demorei quase 40 minutos pra chegar no trecho que eu demoraria, tipo, sem trânsito, 10 minutos, 8 minutos. Ah, eu dei o trânsito. Mas, enfim. É... Tô chegando aqui na aula. Vai ter aula agora. Tipo, uma reunião com discussão de caso e etc, temas. E... Depois eu vou pra casa dormir. Porque amanhã... É... Vou ter que sair bem cedo. Que o hospital é bem longe. Da minha casinha. Mas, tudo bem. Estamos vivendo. Fiquei podre do treino. Tô toda doída. Mas... Tudo ótimo. Tudo 10. Tudo perfeito. Sem problema nenhum. Fiz o treino todo adaptado pro meu dedão machucado. No cross. E deu tudo certo. Que é o mais importante. Bom dia. Já tô saindo. Vamos ver o que teremos hoje. Cirurgia. Com certeza. Amanhã toda. Mas... Não sei o que vai acontecer bem. Porque nunca foi. No hospital que estou indo. E é bem longe da minha casa. Não sei se eu vou me achar. Eu sou bem desperdidinha. É certo. Sempre dá, né? Oiê. Então. Cheguei mais rápido do que eu pensava. Faz alguns minutinhos que eu tô aqui. Tô aproveitando pra tomar meu chá. Esse aqui é... Deslinchar. Esse aqui é o que vocês vão perguntar. E tá bem gostoso. Tchau. 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 Oi, amores, então, hoje de manhã teve duas cirurgias, era pra ter três, mas uma atrasou, como sempre, então ficamos com duas, eu entrei em uma, foi bem legal, inclusive o doutor, quando saiu uma coisa assim eu fiquei bem feliz, ele elogiou meu ponto, e fazia tipo mais de um ano que eu não dava um ponto, então foi bem legal, fiquei bem feliz, e agora eu tô indo pro shopping, porque eu vou fazer um ano de namoro amanhã, e eu quero comprar alguma coisa com meu namorado, mas o que eu quero comprar mais é que vai ser muito caro, mas sim, sim, tudo bem, estamos indo lá, depois eu vou voltar, quero ver seu estudo, vou treinar também, e é isso aí, botei um lacinho fofo no cabelo, pra dar uma traçada no cabelo de botei um lacinho fofo no cabelo, que bom dia pra vocês, posso me atrasar sem me ensinar? Posso, mas, tô pedindo a Deus que não, tô calma, tô zen, fazendo um ano de namoro hoje... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom dia, gente. Bom, ontem acabou que, sabe o quê? Acabou que a gente não assistiu nenhuma cirurgiazinha, nem a minha, nada? Não, a primeira não teve, a segunda a sala tava muito cheia, a gente não assistiu, não entrou em nada, então a gente ficou das 7 até 11 da manhã lá, só esperando ver se aconteceu alguma coisa. E hoje, graças a Deus, é ambulatório. E aí, assim, ontem foi meu aniversário de um ano de namoro, por isso que eu nem apareci aqui, mas na real que eu fiquei só estudandinho, dei um pouco de atenção pro Rafa na internet, né, porque a gente não mora na mesma cidade, ele chega aqui hoje. E fiquei estudando, foi pro Poli, e só. Nada demais. Ontem foi um dia bem tranquilo, assim. E hoje tem ambulatório, graças a Deus, porque, gente, pelo menos dá pra botar uns acessórios porque fiquei animada, aquela coisa, né, porque cirurgiazinha você tem que tirar tudo, não pode nada, máscara, toca o cabelo, fica uma coisa. Enfim, né, então... Fiquei mais, fico mais animadinha com o ambulatório, isso é bom. Quero muito conversar sobre isso com vocês, que essa semana foi um misto de emoções em relação à prova de residência, ao que fazer de residência, né. Mas já tá resolvido de novo. Gente, ontem eu até ia fazer um vídeo sobre isso, mas desisti. Mas é que o trânsito de violência está com caos. E aí, tipo, eu peguei um caminho diferente, e eu fui a única que cheguei. Tipo, eu não sei o que aconteceu, tipo, acho que eles devem estar tudo preso no trânsito. E eu tô sozinha aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi! Gente, tô chegando em casa agora, olha quem foi me buscar. Oi. Deixa eu falar. Eu fiz um parto. O meu primeiro parto. Foi interessante. Foi bom. Hoje o plantão tava bem agitado e corrido. Não por causa dos pacientes, mas porque entrou os residentes novos. E daí, quando entram os residentes novos, é sempre um processo de transição, assim. É sempre uma adaptação. Porque eles não sabem rotina do hospital, não sabem mexer no sistema, essas coisas. Mas eu nem falei pra vocês. Hoje eu tava de plantão, das sete e meia-noite, no centro obstétrico. E aí, tive que fazer umas coisas no setor também. Fui com a residente pra ajudar ela, né, que ela é nova. E aí, agora estou chegando em casa. E amanhã, sete e meia, estou entrando pra cirurgia. Tem cirurgia ginecológica amanhã de manhã. amanhã, sete e meia-noite. Então, agora vamos descansar. amanhã, sete e meia-noite. amanhã, sete e meia-noite. amanhã, sete e meia-noite. Amanhã, sete e meia-noite.